Você sabe como são os médiuns de Zepp Lintra? Hoje mergulharemos em um tema enigmático e cativante. Os médiuns de Zepp Lintra. Zepp Lintra, uma figura venerada na Umbanda, é reconhecido por sua personalidade marcante e atitude descontraída. Ele é reverenciado como um guia espiritual que opera na esfera das almas, sendo acolhido com grande estima pelos praticantes da Umbanda. Antes de adentrarmos no universo de seus médiuns, é essencial compreendermos a figura de Zepp Lintra. Este espírito é uma presença venerada na Umbanda, uma religião brasileira que amalgama influências do catolicismo, espiritismo e tradições africanas. Zepp Lintra é facilmente reconhecível por sua indumentária elegante, que inclui trajes sociais, chapéu e um charuto entre os lábios. Ele é reverenciado como um mentor espiritual, que se dedica a auxiliar indivíduos em suas adversidades, sobretudo nos domínios financeiros, afetivo e de proteção. A sabedoria e o bom humor de Zepp Lintra são amplamente conhecidos, assim como sua peculiar forma de se comunicar. Assim como outras entidades da Umbanda, Zepp Lintra também conta com médiuns espirituais. Estes médiuns possuem uma ligação íntima com o espírito e recebem sua orientação e energia para conduzir trabalhos espirituais em prol do bem-estar humano. Os médiuns de Zepp Lintra são selecionados por ele para atuarem como seus representantes terrenos. Eles compartilham características semelhantes às de seu mentor espiritual, tais como irreverência, alegria e sabedoria. São médiuns que mantêm uma conexão profunda com o mundo espiritual, utilizando seus dons para assistir àqueles que buscam sua ajuda. Estes médiuns de Zepp Lintra são incumbidos de executar trabalhos espirituais, como consultas, passes, purificações energéticas e outros rituais destinados a promover a harmonia e equilíbrio na vida das pessoas. Recebem orientação e proteção direta de Zepp Lintra, que os assiste em suas atividades espirituais. Reconhecer um médiun de Zepp Lintra pode ser desafiador, pois estes não apresentam características físicas distintivas que os diferenciem. Contudo, sua energia, modo de comunicação e sabedoria podem denotar sua conexão espiritual. Os médiuns de Zepp Lintra irradiam alegria e bom humor, mesmo diante das adversidades. Expressam-se de forma peculiar, fazendo uso de gírias e expressões populares. São indivíduos sábios, detentores de um profundo entendimento sobre a vida e o mundo espiritual. É fundamental salientar que nem todos os médiuns que trabalham com Zepp Lintra são seus discípulos espirituais. Há médiuns que compartilham afinidade com esta entidade e recebem sua orientação, mas não são considerados seus discípulos. A relação de filiação espiritual é algo mais íntimo e especial. Características dos médiuns de Zepp Lintra Entre as principais características que definem os médiuns de Zepp Lintra estão a alegria e bom humor, a irreverência, a conexão com o mundo espiritual, a capacidade de auxiliar as pessoas e o conhecimento sobre a Umbanda e seus rituais. Em suma, os médiuns de Zepp Lintra são médiuns especiais que mantêm uma conexão profunda com esta entidade, utilizando seus dons para ajudar o próximo. São indivíduos alegres, irreverentes, sábios e detentores de um vasto conhecimento sobre a Umbanda e seus rituais. Se busca orientação espiritual, pode procurar um médium de Zepp Lintra e contar com sua assistência e proteção.